Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa sou eu, Laura, uma mulher especial como todas as outras que buscam lugar ao sol. Atentem para a minha expressão radiante. É o aniversário do Claudio, meu namorado há sete anos, pai dos meus filhos esboçados. Parabéns! 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 E só pense em mim quando o barco virar um minúsculo ponto na imensidão do mar. E só pense em mim quando o barco virar um minúsculo ponto na imensidão do mar. E as lágrimas que vão rolar como gotas de água do mar. E só pense em mim quando o barco virar um minúsculo ponto na imensidão do mar. Se tiver que voltar, não esqueça o caminho de casa e volte. E a gente ainda vai se encontrar. Quando eu for areia branca e você for a onda do mar. Olha eu aí, um ano depois do Claudio. Todo mundo acha que eu tô ótima. Todo mundo menos eu. E nem era pra menos, né? Um ano de seca completa, já tô quase matando cachorro a grito. Tirando esse pequeno detalhe, eu sou uma profissional super competente. A gente tá atrasada. Menina, você esqueceu da reunião? Por que a mulher não consegue ser pontual, hein? Desculpe, eu me distraí. Eu tava fazendo uma pesquisa sobre as últimas tendências mundiais. Tipo a cor do batom que você vai usar no verão? Bom, vamos começar. Eu quero saber como é que tá a construção da página da Total Compra Internet. Tá quase pronta. O cliente já pode entrar no ar semana que vem. E eu também refiz o layout do livro do Ernesto e mais duas opções de capa pro CD da Mega FM. Olha aqui, ó. Ah! Também comecei a esboçar nosso novo logo. Isso só pode ser falta do que fazer. Você tem que arrumar coisa mais divertida pra ocupar o tempo, Laura. Laura, eu tenho um livro que chegou nas minhas mãos. E é a sua cara. Mulheres à procura de alguém? Quem disse que eu tô procurando alguém? Ah, Tiago, como você é malvado. É, sou mesmo. Mas bem que você experimentou e gostou. Tiago Carvalho. Entrou na agência faz três meses e isso melhorou muito o aproveitamento geral. Quase todas já aproveitaram. Digamos que ele seja um homem desejável pra grande maioria de ovelhas desgarradas desse mundo. Eu, pessoalmente, não acho nada demais nesse corpo definido. Nesse jeitinho de macho sem dono, disposto, disponível, como um saquinho de pão de queijo saído do forno. Só eu sei que tipo de lobo se esconde atrás dessa pele Armani. O lobo que se faz de vira-lata sem dono e espera a hora de dar o pote fatal. Laura, precisamos dessa capa pra ontem. Você tá com tempo? De sobra. Oi! Ai, que bom que você conseguiu escapar do seu escritório, hein? Eu nem acredito. Gente, faz dois meses que eu não consigo sair pra almoçar. Eu tô trabalhando demais. Falando nesse assunto, olha só. Não dá pra você armar um bico pro Túlio? Ele tá desempregado há um tempão. Eu tô quase tendo que dar a mesada pra ele. Ai, Paola, olha, desculpa, tá? Mas tá rolando o maior corte na empresa. Gente, mandaram até o meu chefe embora. Claro, porque descobriram que você é que faz tudo e pela metade do salário dele. Chega de falar de trabalho, pelo amor de Deus. Em contas de vocês, a vida, os homens... Bom... Peraí, peraí, peraí. Alô? Sampaio, oi. A Renan de manhã foi transferida, graças a Deus. Você não sabe, a apresentação não tá nem pronta. O quê? Transferida pra hoje? Não é possível. Não, então tá. Eu passo no Miridian, pego o Hiroshi, em 10 minutos eu tô aí. Meninas, eu vou ter que ir embora. Eu juro por Deus. Ah, não. Não, não. Me ligue. Um beijo, um beijo, um beijo. Tchau. Hoje à noite eu vou no Tom Bar. Parece que tá ótimo. Até já dispensei o Túlio. Que coisa patética. Sempre de bar em bar em busca de um príncipe encantado que não aparece nunca. Quer vir comigo? Quero. Não, quer dizer, peraí. É, a Apreci despeçou o Túlio. Não tô entendendo. Vocês não estavam namorando, Paula? Não é assim um namoro oficial, né? É pra, assim, noite de chuva ou então pra um dia de feriado que eu não tenho nenhum convite pra viajar. Paula, não acredito que você é covarde, hein? Namorar alguém só por carência. Você não consegue ficar sozinha um minuto, não? Bom, pelo menos eu tenho a opção de ficar sozinha. Ah, não. Que isso, que milagre é esse? Você trabalhando até essa hora. Fica paradinha aí que eu vou pegar uma câmera pra registrar esse momento histórico. Trabalhando. Não, só se eu quiser ser expulsa do sindicato das peruas. Nós somos proibidas de exercer qualquer atividade profissional depois das seis da tarde. O que é que você tá fazendo então com esse computador ligado? Não, não vai me dizer que você tá jogando pra ciência. Tô namorando. Vem cá, tá vendo esse nome aqui? É o MacGyver, meu namorado virtual. Laura, MacGyver, MacGyver, Laura. Beth, você tá procurando mesmo alguém na internet? Ah, se eu tivesse desesperada mesmo atrás de alguém, eu acho que eu ia procurar uma coisa desse tipo aqui, ó. Que que é isso? Uma agência de encontros? É. Isso ainda existe? O quê? Gente desesperada é o que não falta nesse mundo, Laurinha. Ai, graças a Deus, a minha fase de desespero já passou. Agora eu deixo a vida fluir. Ih, dá licença. Dá licença, dá licença que o MacGyver tá me chamando. Agência de encontros. Credo, que coisa mais antiga. Quem será que tem coragem de procurar uma bobagem dessas? Deus me livre e guarde. Laura! Que que você vai fazer hoje à noite? Não que eu combinei de encontrar com as meninas lá no tom bar. Quem não caça... Não mama, meu bem. Ai, Beth, não sei. A Paula também já me chamou, mas eu confesso que eu tô cansada dessas caçadas em bar. Sempre é a mesma conversa mole. Se eu não tiver nada melhor pra fazer, eu vou. Tá bom. Tchau. Ah, não pintou o programa melhor? Ué, gente, cadê a Tereza? Ela não vinha com vocês? Não, porque sem ela o nosso time fica desfalcado, né? Adivinha, chegaram os clientes japonês, ela teve que levar os caras pra passear, e agora deve estar todo mundo machucar as carinhas tirando foto da carne. Melhor assim. Uma menos pra competir com a gente. Aliás, já vou avisando, viu? Aqueles argentinos ali são meus. É mesmo, esses argentinos dão um show de elegância. Olha só o terno deles, gente. Tudo bem cortado, eles parecem europeus. Isso sim que é homem, viu? Não esses trogloditas que a gente tem por aí. Eles sabem como chegar numa hundeira. Ih, o hundeiro está vindo falar comigo. De farsa, de farsa. Oi, gatinha. Vamos dar uma voltinha, hein? Por que você não me mostra os pontos turísticos da cidade, hein? Aposto que tem muita coisa bonita pra começar. Sueme de aqui, senão eu te arranco o helico. Boludo. E aí, eu gostei de ver, hein? Despenso o Fablique. Ah, não. O Túlio. Meu namorado. Ah, hoje não. Pelo menos você tem um, boba. Cadê? Onde é que ele está, hein? Adoro. Você tinha marcado o encontro com ele? Claro que não. Você acha que vai trazer um sanduíche pra uma festa? Não. Pelo jeito ele pensa a mesma coisa. Já disse que é só pra uma boa noite de chuva. Eu acho que eu vi um trovão. Olha só. Eu vou me esconder na pista de dança, tá? E nós, hein? Somos boas pra que tempo? Tempestade? De gelo? Ressaca? Ressaca. Vamos tomar alguma coisa? Professor, querido, dois chopinhos aqui pra gente? É que dois pra mim também. Ah, e batatinha frita. Quê? É, batata frita. Tô cansei. Cansei de ficar bonita pra um príncipe que não aparece nunca. Tô cansei de ficar bem? Yeah! É isso aí. Tômus bayou lá. Aisele é o que queremaremxe. fou que eles ficarem bem gostando de trás. Cinco anos em voltar dez Você precisa emagrecer. 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 Você acha que eu já estou muito velha? Xiii, minha filha. Acaba de perguntar para a pessoa errada. Não, para de esperar. Você não pode. Deixa aqui o cabelo. Vó, você já ficou um ano sem homem? Não, porque desde o evento, Cláudio, né? Eu já estou virando pedra. Tá, tá bom. Quer dizer que você mede a sua velhice pelo fato de ter ou não ter um homem. Você não tem ideia. A coisa está preta, tá? Aliás, você não tem lido nos jornais, não? Só se fala da falta de homens. Que engraçado. A situação no Oriente Médio passou para o segundo plano. Eu vou morrer sozinha. Grande coisa, eu também. Vó, se não fosse o desastre de carro, você acha que o papai e a mamãe estariam casados até hoje? Sei lá, como é que eu vou saber? Eles ainda estavam naquela fase de tijolinho sobre tijolinho, tentando construir um futuro. Para mim, eles são inseparáveis, sabe? Como um amálgama. Eu queria uma coisa dessas, assim, um amor que se encaixasse como um bloco no dente. É, mas primeiro precisa desentupir o canal, né, filha? Por que você não vai viajar com as suas amigas no Réveillon? De novo? Para ficar aguentando a Bete falando de homens que não estão nem aí com a gente? Ai, estou cansada, sabia? Para que uma carreira, se na hora de dormir eu tenho que ficar lembrando de momentos felizes da minha vida para ter por que acordar no dia seguinte? Tudo que eu me lembro é do meu aniversário de cinco anos, do vestido azul de cinderela que você me fez, da mamãe rolando brigadeiro. Eu tive um único marido desde que eu me entendo por gente. Por outro lado, Deus levou a minha única filha. Eu te pergunto. É justo? A vida é justa? E eu mesma te respondo. Sei lá. A vida é como é. O que tiver que ser, será. Na hora certa, vai aparecer o homem certo. Menina, esqueci o doce do fogo. Ai, vó, estou quase procurando uma agência de encontros. Já estou enlouquecendo. Laura, filhinha, não existe panela sem tampa. A sua deve estar por aí. Aliás, deve existir várias. Ah, deve estar tampando um guisado de canguru num deserto da Austrália e provavelmente deve ser o meu marido aborígene que roubou essa tampa debaixo da sua pilha. Você pode olhar a foto do pretendente, mas sem saber nome nem sobrenome. Nós somos uma verdadeira ponte entre corações solitários. Bom, você já conhece a história, né? Eu não acredito que eu estou aqui, na frente dessa charlatã. Daqui a pouco ela vai dizer que tem um homem perfeito pra mim. Nova, não existe homem perfeito. Vá pondo isso na sua cabecinha desde já. Olha, contanto que não seja assim um assassino ou que goste de coisas, digamos, pouco convencionais... Mas nós fazemos uma verdadeira pesquisa sobre os gostos e hábitos dos clientes da Honeymoon. Aliás, você vai passar por um pequeno interrogatóriozinho. Por favor, preencha esse formulário. Preciso de mais um tempo. Na verdade, eu só entrei aqui por curiosidade. E também porque minha dentista fica aqui mesmo, no prédio, sabe? Então, foi só uma passadinha pra conhecer. Não parece que você tenha tanto tempo assim pra pensar. O mais difícil que você já fez foi entrar aqui. Confia em mim, queridinha. Meu trabalho é científico. Eu quero ser gil total. Garantido. A gente quer saber? Eu desisto de ter vida pessoal. Do jeito que eu trabalho, 14 horas por dia, de segunda a segunda, só se eu namorar um guarda noturno. Eu só tenho disponível horários da meia-noite às 6 horas da manhã. Pois eu tô namorando com o verdadeiro príncipe das trevas. Não, a gente só se encontra na calada da noite, sabe? Quando o resto da cidade tá dormindo. Um vampiro? Um homem casado. Quer dizer, quase viúvo. Gente, a mulher dele tá pra morrer a qualquer momento. Você sabe que faz 6 meses que ela tá ligada nos aparelhos, sabia? Quanto tempo. É só puxada tomada, então. Ei, gente, que isso, que horror. Vocês agora tão até matando por causa de homens. Não, matando ainda não, Laurita. Mas morrendo, sim. Sabe que uma amiga minha quase morreu eletrocutada por um vibrador? Hum, não. Ela entrou numa loja assim pra comprar, pediu e tudo. Ela teve coragem. É, até pediu pra dividir em duas vezes sem juros. Gente, eu acho que essa amiga tá bem na nossa frente. A Beth vai casar com o vibrador. Ah, não, gente, musiquinha não, vai. Pelo menos o vibrador não vai contar vantagem pros amigos dele, né? E nem me apresentar como uma conhecida. Tem razão, viu, Beth? Vem cá, quantos homens vocês conhecem entre 20 e 40 anos, solteiros e bem-sucedidos? Tempo pra pensar. Viu? Ai, gente, não, chega desse assunto, vai. Vamos falar de coisas mais leves. Ah, vocês viram esse atentado a bomba no metrô de Paris? Gente, as mulheres vão começar a sequestrar os homens à mão armada. Vão começar a soltar bomba, vão começar até, sei lá, apelar pras as agências aí de casamento. Como seria um mundo sem homens? Ah, é um paraíso. É um paraíso refleto de mulheres gordas e felizes. Eu não falei, eu não falei que isso aqui era um manancial de homens interessantes? É a fonte, nega. É a fonte. Bete, preciso te contar uma coisa. Na verdade, já tentei conversar com a minha irmã, mas ela tá cheia de problemas, sabe? Posso confiar em você? Cara séria, Laura. Ela não vai me dizer que você também passou pro outro lado. Eu procurei uma agência de encontros. O quê? O quê? O que que é? Olha só quem tá falando, né? Você que tá namorando com o Jacques de Fortaleza. MacGyver! Ai, desculpa, Laura. É que foi um choque. Pelo menos na internet. Eu não me arrisco tanto. Nunca pensei que você fosse capaz de uma coisa dessas. Olha aqui, promete que você não vai contar nada pra ninguém. O quê? Agência de encontros? É, tipo agência matrimonial. Não pode ser. Isso é coisa de gente carente. Não, até que eu acho normal. Jura que você acha normal? Eu não acho nada normal. A mulher da agência, a Lúcia, quer saber até que calcinha eu uso. Vovó, na sua época não existia assim umas regrinhas pra fisgar um homem, não, hein? O mundo sempre foi igual, minha filha. A mesma porcaria de antes. Era proibido levar pra casa já no primeiro encontro? O que que é isso, menina? Como é que vai levar pra casa alguém que acabou de conhecer? Ó, nunca fique mais de cinco minutos no telefone. Ou ele saberá que é a coisa mais importante na sua vida. E que você não tem nada mais importante pra fazer. Nunca vá buscá-lo com seu carro, mesmo que o restaurante seja ao lado da casa dele. É, economiza gasolina, né? Ouve só essa aqui, ó. Seja misteriosa, etérea, não se abra logo no primeiro encontro. Nunca fique parada num salão parecendo ansiosa em encontrar um homem. Nós sugerimos que você ande e sorria pra sala em geral. Uma puta! Alô, An. Oi, Vera. O autor do livro tá aqui. Não, 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 não. Falta só um pouquinho. É, tá. Tá bom, tchau. Socorro, Bete. Pelo amor de Deus, me ajuda. O autor do livro tá aí. Eu não comecei nem a fazer a capa ainda. Grande coisa. Emergência mesmo é a minha. Uma gaiva quer vir me visitar. E agora? Eu tenho uma semana pra emagrecer uns quatro quilos. Depilar as pernas, virilha, axila. Afinar minha sobrancelha, dar um banho de creme no meu cabelo, fazer umas três aplicações de Botox. Eu não tô preparada. Bete, você nem me escutou. O cara é um gênio. É um dos maiores antropólogos desse país. Então ele entende tudo sobre homens. Por que você não pede umas aulinhas particulares pra ele, Laura? Eu? Eu não preciso de nada disso. Eu sou uma mulher bem ajustada. Eu sou uma mulher equilibrada, tá? Ai, de noite. Você é a Laura? Muito prazer. Eu sou o Marcel. A Vera me falou muito de você. Eu pedi pra que o design do livro fosse feito por uma mulher por uma questão de essência. Olha só, pra ser sincera, eu nem comecei a fazer a capa ainda, sabe? Mas o tipo de letra já foi definido. Achei que você vai gostar. Minha única dúvida agora é quantas ilustrações. Olha só. Olha, essa aqui é a pirâmide da solidão da doutora Elza Berkow. Então ela tem que ficar bem no centro da página porque é a base de toda a defesa da minha tese. Ela demonstra que as mulheres saem perdendo na corrida em busca de um parceiro porque, na maioria das vezes, elas buscam homens mais velhos ou da mesma idade. E já os homens, ao contrário. Eles vão pra base da pirâmide, buscam as mulheres mais novas e, então, têm maiores chances de encontrar alguém. Hum, é o famoso troca uma de 40 por duas de 20, né? Não, não é tanto um problema estatístico. Ele é mais comportamental. Mas se vocês, mulheres, mudarem o seu olhar, pode ficar muito mais fácil. Pode entrar. Obrigada. Não, não. Sai, cachorrinho. Não, não. Sai, eu tenho que atender uma cliente. Faça por. Depois eu te ensino o periquito maracanã. Sai, querido. Tchau. Vai, querido amor. Tchau. Tchau, neném. Tchau, lindão. Tchau, neném. Tchau, neném. Tchau, neném. Tchau, neném. Tchau, neném. Oi. Tudo bem? Respondeu? Ah, que beleza. Ah, você prefere homens que tenham um curso superior completo. É uma mulher que trabalha muito. Você não respondeu esse item aqui. Você se masturbaria em frente ao parceiro? Vem cá, tem certeza que vocês precisam mesmo entrar nesse nível de detalhes? Quanto mais indicações, melhor. Mas o importante mesmo é que você siga algumas regrinhas para um bom primeiro encontro. Parece uma guerra. E é. As mulheres hoje em dia não sabem como conquistar um homem. Por exemplo, não saia com ele no seu período menstrual. Muito menos na TPM. Porque não há mulheres que se sintam sensuais nessa fase. E nem corretivo que disfarce as olheiras, né? Depois, roupa. Tyler. Use um Tyler. Assim, colorido. Roupas. Uma coisa vibrante. Laranja. Azul turquesa. Sabe por quê? Que os mamíferos se sentem atraídos pelas cores vibrantes. Mamíferos gostam de Thayer? Não, não. Eu estou te falando isso. Para você não usar uma coisa muito apertada. Você entendeu? E insinue, mas não mostre nada de oncinhas, cobra. Não, nada disso. Chegue cinco minutos depois dele. E segue isso no primeiro encontro nem por decreto-lei. Está servida? Bom, falar sobre superioridade feminina só depois da primeira briga. Assunto sobre filhos só depois que a aliança estiver no seu dedo. E não se esqueça, meu amor. Não existem mulheres feias. Existem mulheres mal produzidas. Agora, é importante que você pareça assim, meio aérea, sabe? Nunca encare demais. Finja que você está interessada na decoração do restaurante. E fundamental, seja bem-humorada. Sabe o que é? Que tem uma coisa aí que está me incomodando. Essa história de encontros escuras, isso cheira roubada. Mas que isso? Nós também promovemos jantares, restaurantes, piqueniques. Que isso? Com pessoas de altíssimo nível. É que nós temos clientes que preferem conhecer as pessoas em situações mais convencionais. Convencional? Eu? Não, querida, olha, eu vou abrir uma exceção pra você, porque eu fui muito com a sua cara, tá? A nossa próxima festa é hoje à noite. Porque se eu não dar um pulinho lá, sem compromisso. Dá o endereço, vai. Tá. Pizzaria Rodízio, o bordo feliz? Dona Lúcia, eu não consigo sair com mulher nenhuma, dona Lúcia. Ah, Deusvaldo, eu sei que você está na agência há um ano e não conseguiu sair com ninguém. Mas é uma questão de tempo. Quando você menos esperar, a mulher dos seus sonhos vai aparecer. Laura, Laura, aqui. Aqui. Linda. Oi, Lúcia. Olha, eu só vim dar uma passadinha mesmo, tá? Tá bom, tá bom. Oswaldo, essa aqui é a Laura, nossa mais nova sócia. Ela é lindinha, não é? Laura Oswaldo, ele é gerente de vendas numa rede de farmácias. Eu posso arranjar o remédio que você quiser, sem receita. Obrigada, mas eu ainda não estou doente. Lúcia, eu só vim dar uma passadinha mesmo, tá? Que eu ainda tenho três festas pra ir essa noite. Três festas, que brincadeira. Meu amor, fica mais um pouquinho. Tem homens interessantíssimos aqui. Por exemplo, eu vou começar a te apresentar. Aquele ali, aquele ali é o Jair. Ele tem um desmanche de automóveis. Olha, tá aqui, viu? Mas a pessoa que eu quero que você conheça ainda não chegou. Acho que ele acabou de chegar. Lúcia. Que bom que você chegou. Querem um pouco de fava salgadinha? Chegou hoje, do livro. Ah, que delícia. Você sempre com essas maravilhas do Oriente. Vai, fava, aí? Vai você, as favas. Não, obrigada. Você não sabe o que está perdendo. Olha, depois eu falo com você. Olha aqui, Lúcia. A sua festa está maravilhosa. Obrigada, obrigada. Mas está na minha hora mesmo. Eu tenho que... Amanhã eu tenho que acordar super cedo. Não, são oito e meia da noite. Assim você não dá chance ao acaso. Gente, vamos tirar uma foto? Vamos, uma foto linda. Ótima ideia. Vamos lá. Todo mundo sorrindo para Honeymoon. Honeymoon. Não, Laura, você aqui do meu lado. Vem cá, Lúcia. Olha o passarinho. Tiago, eu preciso do telefone do Marcel, o autor do livro. Ei, aprendeu alguma coisa sobre como fisgar o marido? Aprendi, aprendi a escapar de armadilhas como você. O cara manja mesmo de relacionamentos, viu? Aposto que é viado. Esses livros às vezes surpreendem. Mas eu estou querendo mesmo mostrar umas ideias de capa para o livro dele. Capas são sua especialidade, né? Você adora se esconder debaixo delas. Olha, eu entendo tanto de capas que até consigo ver o que está atrás delas. Deixa eu tirar essa faca que está aqui, ó. Ei, é vernissagem nessa semana, hein? Esqueceu? Vai ter comidinha, choppinho, homenzinhos. Ah, ih, é mesmo. Vem cá, vai ter aquelas coisas penduradas. De novo, não, se tiver, me avisa, tá? Que eu vou de capacete para não cortar a testa. Não, essa vez o efeito é só visual. Um troço bem impactante. Assim como eu. Gente, reunião em cinco minutos. Cinco minutos. Tá. Ai, desculpa. Desculpa. Você já notou que esse escritório está cheio de viciados? Existem os viciados em cigarro, em cocaína, em uísque e em homens. Eu tenho a abstinência forçada há mais de um ano, tá? Ô, Laura, por que você não falou isso antes? Eu posso dar uma virada nesse jogo. Pelo menos um empate eu garanto. E, crianças, isso aqui ainda é um escritório de design. Vamos lá. Alô, Anne. Hã? Lúcia, como vai? Aconteceu alguma coisa? Ela ficou pálida e tensa. Meu bem, você saiu tão rápido da pizzaria, parecia que você estava fugindo da polícia. Mas causou maior impacto entre os homens que estavam lá. Nossa, estão todos loucos para sair com você. É, tem até um que é bem o que você está procurando. Posso marcar? Você topa? Só te falei que esse negócio de encontro às escuras não é comigo. Olha, ele vai estar te esperando às nove horas do Almasso. Te garanto, você vai amar. É, é, escuta, ele vai estar com uma camisa amarela. Tá, olha, não se esqueça, tá? No primeiro encontro, o homem só pensa em sexo. Até o décimo encontro, ele vai continuar só pensando em sexo, mas aí ele vai querer sexo com você, tá? Olha uma dica, vai de Thaillé. De Thaillé? Você fica um brinco. Não, mas Lúcia, eu ainda não sei se... Alô? Alô, Lúcia? Alô? É, é o casamento de uma prima chata, chata. Gente, imagina que eu vou ter que ir de Thaillé. Olha só que coisa que... Eu acho legal a mulher vestida de Thaillé. Parece uma generala marchando no coração da gente. Com salto à agulha. Coração no espeto. Alô? Ah, tá. Pra você, mais um espeto de churrascaria. Não sou eu que tô fazendo isso. É uma moça muito parecida comigo, mas não sou eu. Eu não faço esse tipo de coisa. E se de repente, contrariando todas as probabilidades, eu encontrar o homem da minha vida? Não é de todo impossível. Socorro. Socorro. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. E aí? Tudo bom? Tudo. Não, desculpa estar perguntando isso de novo. Eu não queria ir pro dia que acho que eu tô nervosa. Sim, sim. Aquele dia na pizzaria a gente nem foi apresentado, né? Eu me chamo Miguel Yunis, tenho 35 anos. Nome e alma de árabe. Eu sou um sujeito simples, mas não sou burro. Gosto de futebol, adoro futebol, mas trabalho muito. Sabe? Das seis às dez da noite, inclusive aos sábados. Mas aí é só até às cinco. Bom, eu sou a Laura de Felipe de Palácio. Tenho trinta e poucos anos de ser designer gráfica. O que que é isso mesmo? Eu desenho no computador pra capas de livros, CDs, produtos em geral. Coisa papa fina, né? E você? O que que você faz? Tem uma loja no Centro de Especialidades Árabes. Vendo tâmaras, uvas... Tâmaras, damasco, sarraceno. Aqui na minha frente, um genuíno remanescente fenício discorre sobre itens que eu só conheço de receitas de kibe. Onde é que aquela louca da agência tava com a cabeça? Onde é que eu tava com a cabeça? Eu já mandei vinho, o melhor prato da casa. Mas tá chegando aí, espero que você não se incomode. Mas por que é que você procurou uma agência assim, sendo assim, tão vistosona, moderna? Não, porque você é bem apanhada, né? Sei lá, vai ver que é porque eu tenho medo de ficar sozinha. Mesmo sendo assim, vistosona, moderna, bem apanhada, como você falou. Então você quer casar, ter filhos? E não se esqueça, falar sobre filhos só depois que estiver com a aliança enfiada no dedo. Lugar bacana, hein? Obrigada. Vitoresco mesmo. O que que você mudou de assunto quando eu perguntei sobre os filhos? Hã? É por causa daquele manual da honeymoon? Hã? Manual? Desencana, pode desencanar. Eu adoro criança. Eu quero ter filhos. Já imaginou os netos do velho Yunis povoando o mundo? Eu também quero ter filhos. Pronto, falei. Eu preciso te confessar uma coisa. Na verdade, eu não procurei a agência. A Lúcia é minha prima. E ela disse pra eu ir naquela festa na pizzaria porque ela achou que a gente fosse se dar bem. Ah, é. Você trabalha com seus irmãos? É, desde que meu pai morreu a gente cuida da loja, né? Mas quem cuida mesmo sou eu, sabe? Eu tava no segundo grau. Tá aí, menti. Eu disse pra Lúcia que tinha feito faculdade de administração. Vem pra impressionar, né? Mas quando meu pai morreu, eu parei de estudar. É, eu... Eu sei como são essas coisas avassaladoras que desviam o rumo da gente. Eu também. Eu perdi os meus pais num desastre de carro quando eu tinha 12 anos. E foi a primeira vez que eu me deparei com um inexorável. Você fala engraçado, né? Umas palavras assim que a gente... A gente reconhece, né? Não sabe direito de onde vem. É que eu sou um pouco metida mesmo. E aí, essa daí nem desconfia que eu sou da colônia. Vou mostrar pra ela como é que faz. E aí, eu vou mostrar pra ela como é que faz. E aí, eu vou mostrar pra ela como é que faz. Yeah! E aí, eu vou mostrar pra ela como é que faz. Boa, boa! Boa, boa! Você já saiu com o tal Miguel? Amiga, eu já tô histérica! Será que você já tá na casa dele? Na cama dele? Ai, Laura, sou eu de novo, desculpa. Agora que me dei conta que ele pode tá aí escutando tudo. Sorry. Avassalador, adjetivo, que avassala, avassalante, vem de avassalar, dominar, oprimir, vexar, seduzir. Inexorável, adjetivo, implacável, inabalável, austero. Duas palavras novas que aprendi naquele jantar. Eu vou tentar uma frase com cada uma nos nossos próximos encontros. Tchau, um beijo. Ah, é o Miguel. Vó, não me conformo, vó. Desde que eu me conheço como Mugente, essa parede amarela, como é que você teve coragem de mudar pra esse azul hortência? Não, eu pedi pro pintor ver de água. Mas ele misturou a tinta e deu esse azul. E você não reclamou? Reclamar por quê? Eu achei que ficou tão bonito, tão chique. Filha, você precisa se desligar do passado. Bola pra frente, menina. Vó, deixa eu carregar essa lata, isso é muito pesado. Mãe tá aqui. Tá vendo? Não se metem lá, 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 lá. Deixo que eu levo. Sei que pra isso que faz ginástica todo dia? Sabe, vó, eu saí com um cara lá da agência Honeymoon. Verdade? E seguiu todas as regrinhas? Sim, é mais ou menos. Ele é legal, sabe? Ele tem uma cara honesta, mas, não sei, dá um pouquinho de medo, vó. Ele é muito diferente de mim. Não, mãe, peraí. Você não tá em condição de fazer nenhuma exigência, minha filha. Não faz mais de um ano que você não... Xiii, volta. Quase, vó, quase. Tá, mas você precisava ver. Ele é um arabão mesmo. Ele fez até o segundo grau e depois decidiu em viver entre as tâmaras. O que é que eu vou fazer com tâmaras, vó? Torta. A minha amiga Fátia tem uma receita maravilhosa de torta. Minha filha, você nunca ouviu dizer que os árabes são excelentes amantes? É mesmo, é? Eu tô brincando. Pra falar a verdade, todo mundo é igual. Depois de um certo tempo, você percebe que ele faz barulho quando toma sopa. E um ano depois, tudo que era mágica vira irritação. Hum, ou seja, então quer dizer que não existe a pessoa certa? Claro que existe. Se você estivesse morando num outro país, você ia encontrar a pessoa certa naquele país. Porque quando você mora aqui, vai ter que encontrar aqui mesmo. Então vou ter que baixar meu nível de exigência. Mas por que as mulheres sempre acham que os homens têm que ser melhores do que elas? Não olham pros lados, não olham pra baixo. Puta merda. Pintou, manchou todo o meu chão. Laura, minha filha, para de se preocupar em saber se esse é ou não o rapaz dos seus sonhos. Fecha um olho e deixa rolar. O que tiver que ser, será. Alô, Laura? Você quer me matar? Conta tudo. Saí com ele ontem, o nome é Miguel. Miguel? Ai, quer dizer, podia ser pior, né? Mas e aí, é gato ou não é? Ele é um comerciante lá do centro. Ah, lá do centro? É um tipo, viu? Tem seu charme. Mas tipo interessante, exótico ou estranho? Sim, ele parece de outro planeta. A Bete, sabe que a gente ficou conversando durante umas três horas? Na cama? Claro que não. Foi só um primeiro encontro pra gente se conhecer. Nossa, mas você tá tão entusiasmada quanto uma vaca no corredor do matadouro, Laura. Ele tem potencial, viu? Joga na roda. Ele tem que passar pelo nosso teste de qualidade. Não empresta pra examinar? Calma, calma que eu ainda não enjoei dele. Vem cá, você não contou nada pra ninguém não, né? Ai, ai, que horror, Laura. Olha, eu quero que Deus me mande um castigo se eu contei pra alguém. Ai! Alô, Bete, alô? Aconteceu alguma coisa, ô, Bete? Alô? Você acha mesmo que essa exposição foi um sucesso, Vera? Claro, Thiago, as pessoas estão indo embora porque também já é tarde, né? É. Você acha que o público captou esse sentimento de solidão e contraposição das peças, hein? Claro, claro que sim. Ó, eu gosto muito desse meu trabalho. Ô, meu querido. Oi, Vera. Isso aqui é o Miguel, Miguel, Vera. Oi, Miguel. Acho que a gente chegou um pouco tarde, né? Não, a Bete acabou de sair com o artista performático que ela conheceu aqui. A Paula, aquela outra tua amiga, veio com aquele namorado esquisito, brigaram, quebraram o maior pau e eles foram embora também. E a Tereza? A Ruivinha recebeu um telefone e me saiu correndo. Nossa, quanta amiga, né? E você? Recebeu carta de alforria dos teus filhos? Alô? Oi, Lipe. A mamãe já tá indo pra casa. Não, meu filho, o Rodrigo não tem visão de raio laser. Ele não vai derreter você, meu bem. E aí? Gostando dos quadros ou precisa de uma explicação mais detalhada? Explicação detalhada. Vamos lá. Bom, toda a problemática do homem atual se resume no ponto e na linha. Ou seja, uma... Uma questão de eu, espaço, tempo... Deixa eu te apresentar. Ah, esse aqui é o Miguel, Miguel e o Thiago que cometeu esses quadros que a gente tá vendo. Como vai? Olha, parabéns, viu? Eu achei um trabalho realmente avassalador. Você é pintor, esculpe? Eu compro e vendo. É... É só um minutinho que eu vou até o toalete, tá? É a luz do banheiro ou você tá pálida mesmo? É, eu acho que eu nunca tive tão pálida. Minha vida é que anda meio descolorida mesmo. Eu acho que eu tenho a cor certa pra você. Preciso ir andando. Experimenta. Tenho certeza que você vai gostar. Olha, não é a minha, tá? Não que eu tenha nada contra. O batom, bobinha. Obrigada. Viu? Como ficou bom? É. Acho que você tinha razão. Você é tão bonita. Sua vida tá sem cor porque você quer. Você acha? Acho. Talvez você tenha procurado nos lugares errados. Mas ainda não é tarde. Mais ou menos, hein? Já passa a dar uma. Meu nome é Débora. Me dá uma ligada. Tá, tá gostando da disposição? Eu não entendi uma coisa só. Ele tá vendendo os quadros antes de pintar? Eu acho melhor a gente ir embora. Vamos. Sabe da última? Laura saiu com o cara da agência de encontro. Ai, mas que tédio. Como é que ela aguenta um cara desses, hein? Esse cara deve ser um chato. O cara é árabe. Olha, eu acho que a gente tinha que encarar logo o modelo muçulmano, sabe? Tipo, três mulheres pra cada homem. Olha, ela tem que dar graças a Deus que não era um serial killer. Mali, alguém me ligou? Tem algum recado pra mim? Tenho certeza que não? Não, não. Tá bom, obrigada. Tchau. Uh! Até que enfim consegui nossos choupinhos. Mas vem cá, é isso que vocês fazem enquanto eu tô lá trabalhando com os japoneses? Hum! Na verdade, eu nunca consegui gostar desse tipo de programa, sabe? Ah! Mas... Uma bebida, pelo amor de Deus. Eu preciso comar um calmante. Ai, Paula, eu também sou você pra querer dançar no meio dessa multidão. Você não devia ter falado esse nome. Você não devia. Eu tô tendo uma técnica de bando. Zuzu, calma, não. Respira, toma, bebe. Vai passar. Calma, Zuzuzinha. Calma, tá? Não tô bem, gente. Eu não tô bem. Eu acho que esse vício que é paraguai, hein? Paulo, você é show-up. Ai, show-up? É diet? Ai, gente, vambora. Esse bar não vai dar em nada. Vamos embora, pai. Dá licença, gente. Laura. Laura, Laura, eu não tô bem. Olha, eu acho que a cerveja e o calmante se deram meio mal. Olha, é que o calmante ainda não chegou no seu estômago, tá? Ele ainda tá batendo um papo com o seu esôfago. A gente já tá chegando na saída. Filhote, dá licença, meu amor. Por favor, ela não tá bem. Ainda tem que atravessar essa multidão, meu Deus. Filhote, por favor, deixa eu passar, porque ela não tá bem. Devo tudo, Laura. Eu devo estar muito carente. Só porque minhas amigas são totalmente desequilibradas, eu não devia estar aqui, correndo atrás de alguém que nem sequer aprecia um quadro abstrato. E aí, eu lembrei da tua loja. Ah, sim. Seu dentista é aqui perto. Não, na verdade, como você não ligou, também se tivesse ligado, a secretária eletrônica tava desligada. Enfim, eu pensei que a gente podia tentar... É... Desce, vem conhecer minha loja. Vem. Regra número 327. Nunca, jamais, em hipótese alguma, vai visitá-lo no emprego dele. Ai! Tá tudo meio bagunçado, é que ontem chegou um container. Interessante mesmo, hein? Que torresco. Então, fica tranquilo que a gente vai sair de novo, entendeu? É que, dessa vez, eu escolho o programa. É que chegou um carregamento no cais, lá, e eu tive que... Peraí, peraí. Saí de novo. Eu quero é sair desse lugar. Bom, olha, eu tenho uma entrevista pra fazer agora, e... Se você não cair comigo, a gente pode almoçar por lá. É que é um pouco longe, eu tenho medo de me perder. E você se perder? Ah, é mais fácil do que parece. É. Menina, hoje não dá. É sábado. O movimento é muito grande aqui. Ah, tô vendo que hoje é dia de botar a conversa em dia, né? Não vai sentir rejeitada, né? Não. Imagina. Ó, pra você. Vai marcando o caminho de volta. Te ligo. Ó, de casa. Laura, entra. Sabe o que eu me surpreendi com o teu livro? É porque eu tava achando que... Que era uma coisa assim, meio... Autoajuda. Então, você vai adorar esse daqui. É o material do meu próximo livro. Pode sentar. Obrigada. É que nessa tribo, quando os homens ficam bravos, eles entram numa caverna e as mulheres não podem entrar lá por nada desse mundo. Hum, que novidade. Quer um licor? Desde que vocês, mulheres, conquistaram a independência financeira, só precisam procurar homens em condições econômicas melhores se quiserem. De outra forma, podem até se dar ao luxo de escolherem os homens que vocês querem sustentar. Por isso que essas mulheres nessa tribo já tinham sacado tudo. São completamente independentes. Mas na caverna elas não entram. Acontece que os homens, eles se afirmam através do seu trabalho e as mulheres, através das relações. Ah, então vai, me inclui nessas histórias porque eu me sinto a pior criatura do mundo quando eu tô sozinha. É, mas no matriarcado dessa tribo era tudo diferente. As mulheres mandam na grana e continuam mandando nas relações. Conclusão? Sem conclusões. Não existem regras, Laura. O que existe é um estado de espírito que te transforma numa mulher bela. Cada um na sua caverna, mas cada um feliz fora da sua caverna. Então eu espero que você goste da prova da caverna. Hum... Tá um pouco presa, cê não acha? Precisa ser mais provocante, mais sedutora. Tá muito menina moça. Uau... Alô, Débora? Não sei se você vai lembrar de mim. A gente se conheceu num banheiro, numa galeria de arte. Oi, querida. Claro que me lembram. Já tá bom? Desculpa, engano. Acabei. Acabei o quê? Sei lá. Você tá sempre acabando alguma coisa. Sabe com que o Thiago tá saindo? Eu sou a menor ideia. Nem eu. Mas tem alguém misterioso na parada, viu? E, olha, deve ser casada. Quer sair comigo hoje à noite? Olha aqui, eu posso te processar por assédio sexual, tá? Laura, telefone pra você. Alô, sim, sou eu, Laura. Lúcia, eu tava pensando em você agorinha mesmo. Ah, então foi transmimento de pensação, hein, querida? Escuta, me conta como é que foi a janta com o Miguel. Eu não te falei, eu não te falei que ele era maravilhoso. Vamos sair juntos outra vez? Uau! Bom, então eu acho que você não tá interessada em conhecer um outro gato, né? Pelo amor de Deus, eu não quero mais problema, tá? O Miguel já tá ótimo, eu não quero conhecer mais ninguém. Aliás, se o problema for dinheiro, eu pago. Mesmo sendo seu primo, eu pago pra você não me apresentar mais ninguém. Ah, agora você falou a palavrinha mágica. Eu sabia que você ia dar o devido valor aos serviços da Honeymoon. Ah, tá, tá bom. E aí, homenzinhos? Olha que eu vou ficar com ciúmes, hein. Nossa, o jantar árabe. Que ideia original, hein? Você que fez tudo sozinha? Eu comprei tudo sozinha. Quer ajuda aí? Como é que todo homem acha que a gente não consegue fazer nada direito sozinha? Tudo bem, eu não aguento mais tabule mesmo. Agora eu tô a fim de experimentar outra coisa. Aham. 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 Desculpa. Aham. 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 Até que você é engraçadinho. Obrigado pelo até. Ai, telefone. Não. Aham. Eu preciso até mesmo. Laura. Atende. Laura, você tá aí? Laura, é Paula. A camisinha explodiu. Tô atrasada há uma semana. Acho que eu tô grávida. Tô túlio. Tô desesperada. Me liga, me liga. Olha, se for homem, eu aconselho chamar de Kalil, que significa o homem que quer todas as atenções. Não tem graça, tá? Porque ela tá com medo de ter engravidado assim de um homem que ela nem sabe se gosta. Desculpa. Mas é que eu queria te dar isso aqui. Uau. Um concurso de design em Nova York? Onde é que você descolou isso? No jornal. Eu sou o homem das pequenas soluções pra vida das pessoas. Até que você beija bem, hein? Obrigado de novo pelo até. Se as coisas são como devem ser, amassaladoras serão nossas vidas juntar. Quando eu não caibo mais em mim, o mundo cabe na palma... Bom dia. Oi. Bom dia. Quase boa tarde. Você tá esquisita, Laura. Tá de trancinha. O que aconteceu, viu? Passarinho Verde? Uh! Vindo do Oriente. Olha, esses livros de autoajuda tão fazendo efeito, hein? Aham. Mais do que você pode imaginar. Não, olha aqui, Paula. Esses exames de gravidez de farmácia não querem dizer nada. Eu fiz quatro vezes, Laura. Todos deram a mesma coisa. Então você tá grávida mesmo? Ai, meu Deus. O que eu vou fazer agora, Laura? Essa pode ser minha última chance de ser mãe. Última chance? Com Túlio, eu não sei. E eu que nem namorado tenho. Agora sendo otimista, mas muito otimista mesmo, até eu conseguir arranjar um namorado uns dois anos. Depois uns oito meses até eu conseguir engravidar. E aí eu vou acabar sendo a avó dos meus filhos. Laura, eu achei que quem tava com problema aqui sou eu. Ai, meu Deus. Aqui, me perdoa, tá? Perdoa o meu egoísmo. Você me perdoa. Vai ser menino ou menina. Nossa pergunta não é pra fazer agora. Vai nascer quando? Hein? Ai, meu Deus do céu. Laura, eu vou ser mãe de um filho do Túlio, Laura. Olha aqui, eu vou estar do seu lado. Eu vou apoiar qualquer decisão que você tomar, ouviu? Seja lá qual for, viu? Obrigada, amiga. Agora olha, se você tiver mesmo esse filho, você deixa eu trocar a fralda dele de vez em quando. Claro, amiga. Você vai ser a madrinha, tá? Eu prometi fazer um jantar especial pro aniversário do meu namorado. Você não dá pinta. Mas bem que me avisaram que você só podia ser gay pra falar de mulheres como você fala. Aliás, a única pessoa que me impressionou ultimamente foi uma mulher que eu cruzei no banheiro de uma galeria. Marcel, você acha que essa é minha saída? Olha, eu tenho uma amiga que foi descobrir que gostava de mulher aos 42 anos de idade. Mas fazer essa opção por carência não é legal, né? Será que tem uma parte do seu livro que eu não concordo? Quando você fala que os homens gostam de casar. Se bem que eu não posso reclamar muito porque eu conheci um cara numa agência de... Ah, deixa pra lá, tá? Eu acho que os homens têm medo de casar. Eu acho que eles fogem de um vínculo mais profundo como o diabo da cruz, Marcelo. Quanto tempo os homens descasados demoram pra casar de novo, Laura? Os homens adoram se casar. Os seres humanos adoram companhia. Nem que seja de um cachorrinho. Vamos? Olha, eu vou levar essas aqui, por favor. Laura, em vez de querer seduzir o homem certo, por que você não tenta seduzir tudo pela vida afora? Sabe, homens, mulheres, crianças, postes, cachorrinhos. Seduza o universo. Tenta seduzir o vendedor pra ver se ele deixa você degustar um pouquinho do vinho daquela garrafa ali, ó. É um vinho super caro e eles nunca dão de graça pra ninguém. Você duvida? Mais alguma coisa, cavaleiro? Não, é só. Obrigado. Oi... Em cada janela Uma luz acesa Em cada coração solitário Durante um ano eu me arrastei pelos lugares tão anônima quanto uma samambaia seca. De repente, só porque eu fiz um gesto qualquer, minha presença se tornou, digamos assim, uma presença. E lá fora agora Alguém espera por mim Se as coisas são como devem ser Avassaladoras serão Nossas vidas então Te conheço. Oi, Tiago. O que você está fazendo aqui? Olhando, xeretando... Acho que mesmo que você. Eu venho aqui toda semana. Você está sozinha? Tô. Show me the way. Tá esquisito, Tiago. Uma coisa assim meio sem rumo, sozinho com uma trombo enorme. Não, não tô esquisito. Só tô longe do escritório. Capturado num momento totalmente normal de mim mesmo. Ah... Tô com uma espinha na testa. Não, não diz não. Porque no escritório você nunca teria uma espinha na testa. É, no escritório costuma usar uma maquiagem que esconde se ser humano normal. É, no escritório. Em cada janela Uma luz acesa Em cada coração solitário Uma certeza... Uma batida? Uhum. Duas batidas, por favor. Ah, e dois pastéis. Obrigada. Você tá namorando, né, Laura? Dá pra perceber pelo seu jeito. Hum... Sei lá, eu... Eu tô saindo assim com um cara bem diferente de mim. É aquele tipo que você levou na ver a mensagem? Ah, você lembra dele? É... Ele é um cara legal, sabe? Ele faz umas coisas assim... Bonitas. Até... Até me comove às vezes, mas... Mas? Não sei, não sei. Você não está apaixonada. É... Acho que não, mas... Mas eu queria estar, entende? Por quê? Por quê? Porque eu... Tô cansada de ficar sozinha. Porque eu não aguento mais ter que procurar alguém, sabe? Sair à noite, ficar dando chance porque tem mais de desagradável me encontrar. Enfim, eu quero ter filhos, quero casar. É difícil pro homem também. Ah, tá bom. Ué, juro? Eu me sinto assim disponível, mas eu também gostaria de ser descoberto. Esse cara normal com uma espinha na testa, sacou? Essa espinha tá parecendo um chifre. De sátiro. Não, não. Porque é assim que eu te vejo. Um sátiro em bacanás comendo o coração de todas as mulheres que tenham a infelicidade de se apaixonar por você. Então... Vamos pro teu apartamento? O senhor vai acertar? O senhor vai acertar? Eu... Eu... Eu não quero chão. Eu já sei de cor Você, então, vai se perder nos laços dos nossos braços. E ao mergulhar no lago do olhar, vem afundando em mim. O senhor vai acertar? O senhor vai acertar em mim. A gente já chegou o nosso lugar de hoje. Agora eu vou acertar em mim. O senhor vai acertar em mim. Nesse espaço, vai acertar em mim. Hoje à noite, à noite não vai ter fim Vem afundando em mim Seu coração vai enfim esquecer Dessas pessoas Ô Laura, tô aqui sem fazer nada Boa, vamos se ver Tô com saudade Me liga, hein? É o Miguel Laura, eu preciso falar uma coisa Ai, vai devagar com essas coisas sérias, hein? Eu tô grávido Você é doido De quem é a criança? Pera, é sua Sou um rapaz de respeito E aí, vai assumir? Ô Miguel, você tem que se cuidar Poxa, a gente não tá namorando ainda A gente tá só se conhecendo, experimentando Experimentar, pra quê? Experimentando, pra quê? O meu povo é que diz A gente não perde tempo na vida O que a gente perde é a vida quando perde tempo Peraí, peraí, chama mais tempo, gente A morte é um fim inexorável Uau, inexorável Pra lá de inexorável Ele, aposto que é ele mesmo Deixa eu ver, cadê? Ih, gente, é bem pior que eu pensava Desse jeito ela vai ver a gente Então vamos chegar mais perto, eu quero ver que tipo de homem se encontra nesse negócio de agência de encontro O que que foi? Não, acho que eu vi uma conhecida assim, minha Foi o seguinte, vai pegando uma aguinha de coco bem geladinha pra gente que eu volto no minuto, tá? Oh, querida Sabe o que que é? Eu tava precisando tomar um solzinho Eu não tenho culpa de nada, Laura, eu fui coagida Acho que ela sacou tudo Não dá mesmo pra confiar em você, né, Betty? Quem mais tá sabendo? Mais ninguém, eu juro Quer dizer, só a Vera, a nova estagiária e a Ana, sua irmã, só Você contou até pra minha irmã? Não, eu achei que ela precisava saber Eu prefiro o sexo não virtual, ao contrário de certas pessoas, né, Betty? Laura, a gente tá preocupada com você A gente não quer que você saia com um serial killer só por carência, amiga Carência? Olha só quem tá falando de carência, ô fofo Passa um pedaço de bolo e vamos assistir reprise de um jogo zero a zero na TV Laura, você não fale assim com a Paulinha, tá? Tá, 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 tudo bem Eu vou perdoar vocês, eu desculpo vocês, tá? Agora sumam, desapareçam daqui porque eu tô tentando namorar A gente te desculpa, Laura É, tá Como é que é? A gente te desculpa por você não ter confiado nas suas amigas Nós não somos um bloco, não, tá? Tem de tudo nesse mundo Tem as casadas felizes, as casadas infelizes, as solteiras infelizes, as que gostam de ficar sozinhas E daí? Ai, gente, acho que eu me encaixo nas solteiras infelizes Sabe o que isso tá parecendo? Uma congregação de mulheres solteiras que se juntam pra caçar E que acabam querendo que todas fiquem sozinhas pra sempre A gente tava a fim de se divertir, ué? É, é Domingo é chato Ninguém tinha nada pra fazer Aí vai lavar uma pilha de roupa, então O que que é? Vocês não têm nada melhor pra fazer, não? Vão caçar homem na internet Pelo menos o meu é de verdade Calma, gente, calma Calma, calma, calma É de verdade demais Eu acho que eu vou com ele Calma, calma Calma, gente, ai Ai, 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 me solta, seu troço cabeludo Essa manzona pesada Ah, Bete, deixa de ser falsa, vai Bem que você gostou E o Tiago não veio pra reunião? Não venho Foi pra Salvador visitar uma cliente potencial Salvador? Mas ele não disse nada Ah, mas ele foi E pra mim Ele anda explorando o potencial Dessa tal cliente Isso é porque a gente nunca acredita nele, viu? Ele é um cara normal Ah, ele é uma coisa meio limpinha demais Sem defeito Não sei, parece que nasceu com o ar-condicionado interno É, mas sábado ele tava com uma espinha Sábado Ai, ai, rolou a coisa esquisita Rolou sexo E olha, tecnicamente bom, hein Muito bom Na sala? Como é que você sabe? Ah, se é pra abrir Comigo também Bete, bem que eu desconfiava É, comigo também Rolou uma coisa esquisita Mas já faz tempo Faz muito tempo No sofá da casa dele Ouvindo um Um som esquisito Que faz a gente pensar em fazer A coisa esquisita É Que filha da puta Quem é o filho da puta? O Tiago Menina Diz que ele comeu todo mundo aqui Ao som de um rock bem esquisito É Olha o respeito, hein Mas a minha vida com o PR melhorou muito depois disso E pronto, mais uma que vai confessar que já teve um caso com o Tiago Eu? Deus me livre, eu tô noiva Confessa que você já pensou no assunto Menina Ah, que delícia E o que fiz, né? A duvida Não te amava Tá tudo uma duvida Obrigada Vocês precisam provar isso aqui, gente Foi eu que fiz, viu? Olha a classe, hein, Laura Vai deixar a peteca cair Será que você darei uma boa garçonete? Eu vou te indicar pro bar do Léo O que que foi? Falei alguma bobagem? Bom, eu vou fazer um sanduichão Porque Esses carnapeza aqui pra mim Não vão me forrar o estômago Eu acho que o Túlio vai ser um bom pai, Tereza Ah, desempregado Com tempo de sobra pra cuidar da criança Gosta de jogar carta Eu gosto do Túlio Só não gosta de abraçar Ah Eu não sei quando eu vou abraçar o Túlio Fico com a cara aqui, ó No ombro dele Vai faltar Paulo, você é neurose Não sou neurótica Sou ligada É diferente Linda a sua casa, Laura Não é grande, gente Imagina, obrigada Parabéns Olha Dá licença um minutinho que eu já volto Oi 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 Você aqui Você não tava em Salvador Eu vim direto do aeroporto Queria muito te ver Ah, tá Bonitinha a sua casa Obrigada Era dos meus pais Eu nunca quis sair daqui Me leva pra conhecer a sua varana, vai Claro Vamos lá Olha, Miguel, não achei Não sei onde que a Laura enfia as facas dela No coração da gente Laura Eu vou ter retardo da Bahia Eu vou direto ao assunto Você quer namorar comigo? Ai, Tiago Você tá tão canastra É, né? É disso que eu gosto Espírito de goleadora Escuta Tem você aí daqui Eu quero que você venha comigo Não, você não me leva a sério, né? Você tem uma ideia totalmente errada Ah, é? Já comi o que eu queria Confesso que eu preferi uma botadela Mas tá legal Um promete, mas não cumpre O outro cumpre, mas não promete O que eu faço agora? Oi, Laura Marcel Bem na hora Olha, eu trouxe aquele vinho raro Ah, vinho daquele ogro sorridente É, você sabe O importante não é conseguir provar o vinho Mas como fazer pra conseguir prová-lo Ou não dê o peixe, ensine a pescar Ou ainda, a vida é um sutiã Meta os peitos Tcharam A capa do seu livro já está pronta Só que eu mudei o título do livro Você o quê? Calma, calma Você vai gostar Agora Mulheres à Procura de Alguém É só o subtítulo Ah, e o título qual seria? Avassaladoras Não é que você entendeu o espírito do vinho? Ué, o que eu faço? Se tem gente me oferecendo vinho de tudo quanto é lado Fique bêbada Parece que você gostou mesmo da capa Ah, com essa designer E agora preciso falar com você sobre o lançamento Posso levar a capa pra impressão? Foi aí que eu resolvi dar um tempo Se as coisas são como devem ser Cansei dessa fissura de arranjar alguém a qualquer preço É como diz minha avó O que tiver que ser, será Eu não caibo mais em mim O mundo cabe na palma da minha mão O engraçado é que foi só eu desencanar Pra que os homens começassem a reparar que eu existo Adeus, amambaia seca Bem-vinda, mulher avassaladora De repente eu percebi que Existe um monte de possibilidades pela frente Não é igual ao de antes E o que ficou para trás E o que ficou para trás O que ficou para trás Honeymoon É em inglês O que que é? O que foi? Tem um arbusto ali maravilhoso Fof, dá licença, Fof Senta, senta lá Nossa, mas é assim que se trata os seus namorados? Meu amor, eu não perco tempo com namorados Eu pago, querida É muito mais simples Eles obedecem e saem muito mais barato Olha aqui Honeymoon Ah, só está faltando a Laura, né? Foi graças a minha dica que ela foi para lá e não vai ela Mas o que interessa O que interessa será? O acaso manda em tudo É, mas a gente tem que estar preparado para quando o acaso chegar Oi Oi? Você é amiga do noivo ou da noiva? Da noiva Eu ida É? Minhas amigas das minhas amigas também são minhas amigas Ah, desculpa, peraí, tá? Um minutinho só Alô? Oi, Hiroshi Não, não, não estou ocupada, não Tá, ah, pera um pouquinho, tá? Atende um pouquinho aqui pra mim, por favor Alô? Mushi, mushi Oh, hai a gozaimasu Ah, é só um pouquinho? Honto, né? Ah, Tereza So, des, né? Pode falar, é o secretário da Tereza Hai, hai, hai Ah Eu acho que ela tá assim, meio, meio mulher, não tá? Ela tá linda, olha o cartão que ela me mandou Lê Tô trabalhando mais do que você Ai, coitada, precisamos salvar a Laura, só por favor E salvar ela tá ótima, Paula Olha o meu, olha o meu Chora Quando é que o meu afiliado vem me visitar? Viu, neném? A gente vai pra Nova York Amigas Tcharam Ah O que que é isso? Ai, ela não tá maravilhosa? É a fonte, nega É a fonte Certinho, por quê? Pra Laura Laura Pra você Ai, que saudade Oi, e você? Gosta de casamento? Eu tô super emocionada Porque é um grande momento de nossas vidas Aliás, eu quero dar um recadinho pra essa câmera aí Você é você mesma Não finja que não é com você Ah, com essa carinha de insatisfeita Pensa que me engana? Meu amor, meu trabalho é científico Olha, eu percebo uma pessoa mal amada A quilômetros de distância Querida, por que você não passa lá na minha agência? Eu tenho uma agência de matrimônios maravilhosa Olha aqui Honeymoon É lua de mel em inglês Primeiro encontro sem compromisso Você vai ter gente de tudo quanto é jeito lá Altos, loiros, gordos Magros, narigudos Com barriga, pé grande, pé pequeno Americanos, alemães, japoneses Negos fortíssimos Você não vai acreditar Uma loucura Coisa muito melhor do que você tem aí na sua casa Então, vamos combinar Você aparece lá Eu acho que você vai ser a próxima pessoinha Que vai encontrar a verdadeira felicidade Não é nada difícil Você tem que seguir apenas umas pequenas regrinhas Assim, para um bom primeiro encontro Por exemplo Vá de Tyler Entendeu? Um Tyler básico que você vai ficar bonitinha Se tiver gorda, você já sabe que disfarça Sexo, por exemplo Sexo no primeiro encontro, meu amor Nem por decreto lei Tá certo que até o décimo encontro Ele vai querer sexo com você Mas aí ele vai querer sexo com você Entendeu? Uma coisa que sai de dentro Porque é a energia que ele vai perceber Que você tem Filhos, filhos, não Não fale sobre filhos Só quando tiver com a aliança enfiada no dedo Tá bom? Superioridade feminina, esquece Só depois da primeira briga Agora você tem que se amar, meu amor Você tem que se amar profundamente, entendeu? Tem que fazer um exercício em frente ao espelho Falar Eu sou linda Eu sou linda É uma coisa que você tem que ser Interiorizar Aí você vai passar pra ele E querida, nós fazemos conviscotes, piqueniques Encontros maravilhosos Aliás, você tem cara de que gosta de um piqueniquezinho Ha, 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 ha Tchau, tchau. Tchau.